Eu nunca fugi de nada, você sabe como é Por mais que fosse difícil, no amor sempre tive fé Mas tem esse lugar onde não dá pra trabalhar É onde existe mais gente querendo me caçar Brasil, Brasil, é muito fácil não ter foco quando no Brasil Brasil, Brasil, amor e amor e amor e não samba sempre no Brasil Brasil, praia, praia, Brasil, Brasil Brasil, 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 amor e não samba sempre no Brasil Brasil, 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 Brasil